Quem assiste e enriquece, oferecimento? Senhores do Sol, Energia Solar Lion Life, Uma Vida com Propósito Maria Fit, Alimentação Saudável Beth Rios, Estúdio de Beleza Caona Engenharia Elétrica, Há 25 anos com você Lamour, Moda Feminina E Clube das Operárias, Mulheres de Sucesso Você pode ser uma pessoa ainda melhor Permita conhecer essa oportunidade E venha fazer parte desse movimento Que irá levá-lo às suas realizações pessoais e profissionais Lion Life, Uma Vida com Propósito Você gosta de economizar de verdade Aí nas contas da sua casa ou da sua empresa? Então venha agora para Senhores do Sol Energia Solar E transforme a sua energia elétrica em energia solar fotovoltaica E com isso tenha uma economia de até 95% Na sua fatura de energia elétrica É isso mesmo E além de estar fazendo um bem para o seu bolso Você estará fazendo um bem maior ainda para o meio ambiente A energia solar fotovoltaica é limpa, sustentável, renovável e silenciosa E para facilitar, hoje em dia temos financiamentos de até 80 meses Para que você consolide o seu projeto fotovoltaico Entre agora em contato com as Senhores do Sol Algum consultor estará de prontidão para te receber Faça um orçamento sem compromisso E venha fazer parte da energia solar fotovoltaica Eu te vejo lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma edição do Quem Assiste Enriquece. E hoje nós vamos receber uma figura pública, um político aqui de Ribeirão Preto. Ele é nascido aqui mesmo em Ribeirão, é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, bacharel em Direito, foi gerente comercial da Duracell e da Gillette do Brasil. Junto a outros parceiros, liderou em 2009 a implantação do MEI, Microempreendedor Individual. Recebeu o prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Inovador com o projeto Supera Educa. Ele é membro do Conselho Deliberativo da Orquestra Sinfônica, da Casa do Vovô e da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Ele é o autor da lei que acabou com os super salários na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Um dos vereadores mais atuantes na legislatura de 2013 a 2016. Óbvio que ele foi reeleito com 7.124 votos. O segundo vereador mais votado. O nome dele é Marcos Papa. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Gabi. Que gostoso estar aqui com você. Obrigada pela presença. E me conta, depois desse super currículo, né? Quando, onde que teve início essa trajetória e como foi o caminho pra chegar até aqui? Ai, Gabi, eu fico muito feliz de poder contar isso aqui no programa pra quem nos acompanha, pra quem acessa a plataforma do YouTube, todas as plataformas que felizmente a gente tem a possibilidade de acesso, notadamente agora em época de pandemia, nós temos essa possibilidade de comunicação. Então, eu me formei em Direito. Eu trabalhava no escritório de vendas da Tigre e, ao mesmo tempo, sempre tive a pegada do empreendedorismo social. Lá na Unificação Kardecista, nós construímos a creche Vovomeca. Estamos agora reformando o ginásio Apóstolo Paulo. Então, paralela à carreira de executivo, eu sempre tive essa ação, que, aliás, é de onde nós nos conhecemos, essa ação no terceiro setor. Me formei em Direito, mas nunca exerci. Porque, o que aconteceu? Na Tigre, eu passei a trabalhar num escritório de uma divisão da Tigre, que chamava Companhia Industrial de Plásticos. E, dali, eu trabalhei na Duracell, por último, na Gillette do Brasil, como gerente na área de Duracell também. A Gillette, ela tem a marca Oral-B. Duracell tinha uma divisão de instrumentos de escrita, que era a Paper Mate, conhecida de todos nós. E, depois, a Gillette toda acabou sendo comprada pela Procter. Hoje, o portfólio da Gillette também é da Procter & Gamble, uma multinacional mundial muito conhecida. Paralelo a essa carreira de executivo, então, eu tinha esse trabalho no terceiro setor. Você sabe o quanto é difícil manter o terceiro setor? É, com as promoções de almoço, de pizza, todos os associados, para manter aquela instituição, no caso, a nossa creche vovó-meca, lá no Geraldo de Carvalho, nós temos 85 crianças. Hoje, somos conveniados da Secretaria da Educação, que nos remunera meio período apenas. O período integral que nós oferecemos é bancado pela instituição, os associados, o jantar beneficente, a pizza. Então, somado os recursos do convênio, mais as promoções, nós conseguimos manter a creche em período integral. Ou seja, paralelo à carreira de executivo, esse trabalho no terceiro setor há 40 anos. E há 10 anos, me deu esse insight. As nossas instituições do terceiro setor, a unificação carecista, a creche vovó-meca, a casa do vovô, o coração, a nave da saudade, com muito esforço, nós estamos mantendo, funcionando bem e atendendo bem. Por que que na nossa cidade, nós não podemos funcionar bem e atender bem? Foi esse pensamento que me levou para a política. Eu falei, bom, agora eu quero cuidar da minha cidade. E essa história começou há 10 anos. Ai, que demais. E paralelo a isso, como foi na vida pessoal, que eu sei que você tem duas princesas maravilhosas, era casado. Porque é um ramo de atividade intenso, né? Muito, muito. Como foi conciliar tudo isso? Foi difícil, porque na iniciativa privada, é um nível de exigência muito grande, mas tem horário. Na política, não tem. As carências da cidade, elas não têm limites, elas são infinitas. Veja o que aconteceu no meu primeiro mandato, naquele momento da operação Sevandija. Eu não sonhava que as denúncias que eu estava fazendo, iam culminar numa operação do âmbito da envergadura da Sevandija. Eu investiguei os honorários da advogada Zueli, as contas da prefeita, a CPI do Daerp, e fui noticiando a justiça disso. Fui fazendo as denúncias. A justiça pegou essas investigações que eu fiz no mandato, aprofundou criminalmente e fez aquela limpeza tão benéfica a Ribeirão Preto. Só que esse processo todo me absorveu muito. Então você lembrou bem, depois que eu me separei, as duas meninas, na época elas tinham 5 e 3 anos. Já com 4 e 6 me ajudaram a distribuir folhetinho lá na primeira campanha em 2008. E a eleição veio em 2012, a eleição com mandato veio em 2012. Olha Gabi, é um período no qual eu me afastei das minhas filhas para poder me dedicar. O processo político me absorveu de tal forma que eu não convivi com elas o quanto eu gostaria. E sempre me desculpo com elas por isso, mas elas sabem do envolvimento do nosso mandato. Elas hoje compartilham muito dessa informação, desse mandato desafiador, desse trabalho que é cuidar da nossa cidade. Eu tenho certeza que a nossa cidade pode ficar um pouquinho melhor para todo mundo. Porque Ribeirão Preto é uma cidade boa de se viver. Eu só quero que ela seja boa para todo mundo. Esse é o fruto, esse é o objetivo do nosso trabalho e elas reconhecem isso. Hoje, a Júlia com 17 e a Bruna com 15 anos. Moças já! Eu lembro que delas pequenas. Moças estão namorando. Ai meu Deus! Essa parte a gente corta. Papa, e você fala muito dessa Operação Civandija, né? São quatro linhas de investigação, sendo que você é autor de três delas. Explica isso melhor para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Quem Assiste Enriquece. Nossa, Gabi, é uma parte importante da trajetória política da nossa cidade, inclusive. Como eu disse, a minha assessoria é muito técnica. Então nós conseguimos conjugar ali um saber jurídico muito importante, Dr. Luiz Eugênio Scarpino Jr., que é professor nona herpe, com a coragem política. Ele foi percebendo algumas distorções. Nós recebemos denúncias de funcionários que confiavam no nosso mandato. E tínhamos um poder de comunicação, sempre tivemos um poder de comunicação muito forte, que começou lá com o Cordeiro de Sá, depois a Bruna Carvalho, agora a Monizio Zampieri, levando adiante essa comunicação. Por que três? Porque a CPI do Daherp, nós recebemos denúncias dos funcionários. Você vai se lembrar que em Ribeirão Prito, em 2014, vivia uma crise hídrica muito severa. Não só Ribeirão, como o estado de São Paulo e o Brasil. Então a Prefeitura, dizendo uma verdade, que era a necessidade de melhorar o abastecimento de água, usou uma operação de superfaturamento para contratar a perfuração de poços e expansão da rede de água e esgoto da cidade. Obra necessária, mas não no formato que fizeram. Fizeram num formato, eliminando concorrentes, direcionando para uma grande empreiteira, que era a EGEA, que foi denunciada pelo nosso mandato. E que, então, fizemos essa investigação e entregamos para o Ministério Público, que junto com a Polícia Federal, aprofundou uma força-tarefa. Ministério Público de São Paulo e Polícia Federal e Polícia Civil investigaram e levaram adiante. A questão dos honorários dessa advogada Zueli. A Prefeitura vinha numa crise financeira muito grande, não pagava fornecedores, tanto de serviço quanto de produtos, não pagava Santa Casa, não pagava Santa Lídia, não pagava Beneficência Portuguesa, mas pagava honorários milionários, rigorosamente em dia, para essa advogada. Isso foi uma quebra do cronograma exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Fizemos a denúncia, mas eu não sonhava que iria chegar aonde chegou, na descoberta de milhões desviados dos servidores municipais, numa ata que foi adulterada pela diretoria do sindicato à época. Depois, o presidente dessa diretoria fez a delação premiada e disse onde estava o dinheiro, e por isso que a ex-prefeita foi presa. E por último, as contas dela. O Tribunal de Contas havia rejeitado as contas da ex-prefeita, a Câmara Municipal com os vereadores da base dela queriam inocentá-la, mas eles queriam fazer isso depois das eleições. E eu torcia o pano, porque o nosso regimento mandava votar já no início de agosto de 2016, e essa briga para fazer votar, os áudios, os telefonemas entre eles vazaram, todos estavam grampeados. E nós lembramos daqueles áudios que a Polícia Federal grampeou, nos quais a ex-prefeita dizia, ah, o fulano de tal vereador não vai votar minhas contas, manda 60 funcionários dele embora. Ah, o jornalista fulano de tal vai continuar dando notícia errada, mas ele não está no caixa de propina de vocês. Então tudo que ela falava com os comparsas, que aquilo não é aliado, é comparsa, né? Felizmente a Polícia Federal tinha grampeado, e nós tivemos uma excelente renovação dos quadros políticos e legislativos. O trabalho agora, Gabi, é reconstruir a nossa cidade, e é o que estamos fazendo. E, papo, não dá medo, porque assim, teve que ter muita coragem, muita ousadia para conseguir tudo isso, né? É, é isso. Como você ligou com isso, emocionalmente falando? Difícil, eu ficava doente 4, 5 vezes por ano. O meu cunhado, que é o diretor da UTEI do Hospital São Francisco, dizia que ele queria me levar no HC, na USP, que um hematologista amigo dele ia investigar, que a minha imunidade estava com problema, mas era uma imunidade baixa, fruto de estresse, e fruto também de uma sobrecarga de trabalho, de preocupação. Mas do dia que eles foram presos e afastados, raramente eu peguei uma gripe, porque o meu sistema imunológico ficou bom. Agora, medo, eu não cheguei a sentir. Nas minhas orações, eu sempre converso com Deus, eu digo, no cumprimento do meu dever, o Senhor me proteja. E o meu dever é esse, é defender o interesse da população. É a supremacia do interesse público, em detrimento do interesse privado. E infelizmente, o que eu chamo de delinquentes travestidos de políticos, eles invertem isso, né? Durante a campanha, eles falam que vão defender o interesse da população, que eles vão melhorar as coisas. Durante a campanha, eles são muito inteligentes, eles têm a solução para todos os problemas. Depois de eleitos, muitos ficam burros, não sabem da corrupção que se passa no nariz deles, não investigam nada, não denunciam nada, não fiscalizam nada. É como se tudo na prefeitura, no governo do estado, e em Brasília, estivesse muito bom. Não foi o que nós fizemos, e felizmente os resultados apareceram. E um dos maiores deles, né, foi esse corte de super salários na câmera. Conta pra nós como que foi essa... Gabi... ...sa grande estratégia para conseguir aprovar isso, né? A população não olha para a política, e aí os malandros se sentem à vontade para fazer o que eles querem. Então inventaram uma tal de incorporação reversa, na qual um comissionado passava num... Você podia ser um advogado, por exemplo. Você passava num concurso para porteiro, se é um advogado prestando concurso para porteiro, é evidente que você vai passar. Mas o salário era 1.200, e de comissionado era 10.000. Então eles pegavam a sua aprovação num concurso de 1.200, e incorporavam os 10.000, virava 11.200 da noite para o dia. Com os benefícios de assiduidade, quinquênio, sexta parte, o funcionário passava a ganhar 18.000, 20.000 reais, tendo passado num concurso de porteiro. Então, nada contra pagar 18.000, 20.000. Agora vamos fazer um concurso no qual o salário é esse, e nós teremos excelentes talentos trabalhando ali. Investiguei isso, descobri, e fiz uma lei acabando com isso. Convenci os meus colegas que tínhamos que acabar com isso. Houve alguma resistência, eu compartilhei na minha página o que era isso, porque é uma estratégia do nosso mandato. As iniciativas que nós tomamos, nós fazemos a advertência para o delinquente por escrito, copiamos a imprensa e publicamos no nosso site. Se o delinquente ou a autoridade que está na iminência de cometer uma delinquência voltar atrás, então há por que acionar a justiça. No entanto, no governo anterior, da ex-prefeita, eles ignoravam as nossas advertências, seguiram adiante e deu no que deu. Essa administração tem a virtude de prestar atenção nas advertências. Voltam atrás, corrigem o rumo, não tudo. No caso do transporte coletivo, você percebe que permanece a complacência com os erros das empresas de transporte público. Mas melhorou muito em relação ao governo anterior, que era uma organização criminosa. O governo atual não é um formador de quadrilha, não é uma organização criminosa. Acerta e erra. Nós apoiamos os acertos e cobramos quando erra. Na Câmara foi a mesma coisa. Publicamos no nosso site e copiamos a imprensa. E a população adorou a nossa ideia. Claro, vamos acabar com essa vergonha da incorporação reversa e acabar com os super salários na Câmara. Então a votação nós aprovamos por unanimidade. Houve um consenso da população, da imprensa, da sociedade, e nós aprovamos por unanimidade. Alguém poderia dizer, olha, mas ainda existem funcionários com super salários. Sim, estão discutindo na justiça. Eu não era vereador quando isso foi feito. Agora, à medida que eu descobri a falcatrua, eu denunciei, e nós fizemos uma lei acabando com isso. Ribeirão Preto não tem mais essa vergonha. Que bom. O Papa falou um ponto muito importante. Ah, o prefeito erra e acerta. Eu acredito que está tudo na nossa vida, né? Pessoal, profissional, a gente vai evoluindo através dos erros, né? Com as adversidades aí que nós vamos aprendendo. Tem uma fala, na verdade, do Jamil até, que ele fala assim, que quem fala mal da política é um neófito, é um inexperiente, porque a gente precisa de regras, né? A sociedade precisa de lei, precisa de um governo, porque quem não tem regra, que uma sociedade que não tem regra, está a um passo do caos que, consequentemente, leva à barbárie, né? Isso. Qual é a sua visão de tudo isso, do poder, da política, e de ser mesmo algo de erro e acerto? O que você pensa do cenário atual da política de Ribeirão e do Brasil? E qual a sua perspectiva aí para o futuro da política? Olha, Gabi, a boa notícia é que aqui em Ribeirão Preto, nós não temos hoje, no Palácio Rio Branco, uma organização criminosa formando quadrilhas, como nós tínhamos na administração anterior, e que, felizmente, as nossas denúncias levadas a cabo pela justiça os afastaram. Nós temos um chefe do Poder Executivo que acerta e erra, mas não é um formador de quadrilha. Ele está passando a vergonha de ver a justiça mandando ele fazer coisas que ele poderia ter feito por iniciativa própria, que o cargo de chefe do Poder Executivo lhe dá como prerrogativa. Mas nós demos um bom passo adiante. O próprio Legislativo deu uma boa oxigenada. A Prefeitura, hoje, nós temos um prefeito muito melhor do que nós tínhamos, em relação ao que nós tínhamos. E o brasileiro está aprendendo, de um modo geral, a olhar para a política. Porque se você não tem a política, você tem a tirania. A política existe para que não precise existir a guerra. Mas tem político que faz da política uma guerra para se perpetuar no poder. Ele não é um político, ele é um delinquente travestido de político. Ele faz da política um negócio, um negócio sujo. Quem paga e recebe propina não é política, é delinquente. Quem faz empreguismo não é política, é empreguismo. Nós estamos aprendendo, nesse processo todo, a dizer que política não é jogo de futebol. O meu time Botafogo, aqui de Ribeirão Preto, ficou fora do brasileiro durante 10 anos. Mas eu continuei torcendo para o Botafogo. Então, o teu time pode estar ruim, você continua torcendo para ele político, não pode. O político, enquanto ele está bem, nós vamos fiscalizar e dar apoio. Porque a gente precisa de apoio para avançar as pautas positivas. Mas na hora que ele não está bem, nós vamos mandar ele para casa. Se necessário, a gente vai mandar ele para a cadeia. O que eu assisto nessa polarização que nós estamos vivendo no Brasil, são torcidas. Então, no governo anterior, havia torcida de esquerda. Agora, torcida de extrema direita. E o centro, no bom senso, fica esquecido. Porque a política é, sim, complexa. Nós não vamos ter um presidente, um governador, um prefeito, que é um santo, ungido por Deus, para resolver os problemas. Não existe isso. Existe alguém com interesse. Existe alguém com rumo. Existe alguém com a própria ideologia. Mas o político tem que vocalizar as necessidades da população. O mandato tem poder por causa disso. Mas ele tem que saber interagir com os outros poderes. Do contrário, de novo, nós vamos voltar para a tirania. Como é que nós teríamos conseguido tirar uma presidente do cargo no qual ela estava? Graças ao Congresso, que agiu, que vocalizou a necessidade de população. Então, satanizar o Congresso não nos leva a nada. Todo presidente populista sataniza a imprensa, sataniza a oposição. No governo anterior, diziam que a imprensa era tucana. Agora dizem que a imprensa é comunista. Nós precisamos aprender a ler tudo e separar o bom do ruim. Dá para perceber quando alguém está sendo parcial demais numa situação, você olha aquilo com cuidado. Agora, só na democracia nós conseguimos isso. Em ditaduras, isso é impossível. Olha o exemplo do coronavírus na cidade de Wuhan, na China. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, o tamanho de São Paulo. É muito comum na China nós termos uma cidade de 12 milhões de habitantes. Quando o primeiro médico, o primeiro comerciante daquele mercado de Wuhan, aquele comerciante foi para o hospital, os médicos foram proibidos de dizer daquele vírus, daquela contaminação. Na ditadura soviética, os cientistas foram impedidos de dizer os efeitos do acidente nuclear de Chernobyl. O mundo soube porque a radiação chegou na Alemanha, os sensores de radiação nuclear perceberam e o mundo ficou sabendo daquele problema. Então, nós precisamos do sistema democrático, da imprensa livre, porque a sociedade tem voz. Onde a sociedade não tem voz, é muito pior. É a tirania, é a ditadura. Então, com todas as dificuldades, nós somos uma sociedade que estamos amadurecendo a nossa democracia. É um esforço coletivo para entender as necessidades do nosso país e entender quem realmente tem compromisso com isso. O que a população tem que fazer? Ela tem que ficar de olho. Por isso que a gente investe tanto em ações de transparência. Quando eu assumi o mandato na Câmara, Gabi, não se podia publicar a relação dos assessores no site oficial da Câmara. Pasme com isso. Não, não sabia. Foi uma ação do meu mandato. Uma briga que a imprensa me ajudou muito. Porque era uma briga intestina dentro da Câmara e que eu tomava não, não, não na cabeça. Quando a imprensa publicou, foi um escândalo. Como não pode publicar a relação dos assessores? Passamos a publicar. A diretoria da Câmara, não, não, calma, publica e tal. Hoje nós obrigamos. Eu fui o único vereador na 16ª Legislatura a publicar a relação dos assessores no site oficial da Câmara. Hoje tornamos obrigatório. Mudamos o regimento e todos têm que publicar. Para você ter uma ideia, em janeiro de 2013, fevereiro, a imprensa não tinha acesso à pauta de votação. Hoje a cidade inteira tem, mas é o mínimo. Só que não era assim. Então a imprensa me ajudou. Então como é que nós podemos atacar a imprensa genericamente, generalizando? Não. Tem veículo que dá voz a um político porque ele está vocalizando uma necessidade da população. O teu programa, por exemplo, é uma mídia que está lá no YouTube vocalizando o que um político está fazendo em benefício da sua sociedade. Lá em 2013, eu matei uma concorrência do lixo em Ribeirão de 4 bilhões de reais. Iria endividar a nossa cidade por 20 anos num contrato de lixo fajuto. Eu fiz a investigação. Muitas pessoas compartilharam pelas mídias sociais, mas a imprensa deu voz. Mostrou quem estava superfaturando, quem estava investigando e denunciando. Nós estamos construindo no Brasil um Estado Democrático de Direito. Mas é um processo, é uma construção difícil de você fazer. Ela requer esforço. Ela será mais bem feita e melhor quanto mais a população souber o que se passa no seu quarteirão. Eu percebo muitas vezes, e é porque é um vício do brasileiro, uma ignorância da nossa sociedade. Eu falo assim porque até ontem eu não era político e eu também não sabia. Pra quem eu ligo quando eu vejo que uma árvore foi mutilada ao invés de ser podada? Pra quem eu ligo quando eu vejo que tem lixo acumulado? Pra quem eu ligo quando tem um barulho que está perturbando a vizinhança? Lá no mercadinho em Wuhan, ou um grande mercado em Wuhan, onde estava a contaminação, eles não podiam fazer isso. Porque se alguém faz a denúncia de condições de higiene péssimas, quem atende o telefone do outro lado pode ser um líder do Partido Comunista que vai te prender. Você vê agora, nós podemos publicar a relação dos assessores, isso impediu que muito político empregasse parente. Eu fiz uma lei que proibiu as votações entre o Natal e o Ano Novo. Poxa, mas por que não pode votar entre o Natal e o Ano Novo? Para pra pensar, Gabi. Entre o Natal e o Ano Novo, a gente está recebendo a família, as universidades estão de férias, a sociedade está de costas para o processo político. Muitos políticos se aproveitavam disso para colocar aqueles projetos bomba na Câmara, aqueles pacotes de maldade. A gente acordava no dia 2, por exemplo, aquele aumento de 130% do IPTU de 2012 para 2013, foi votado numa sessão, dia 29 de dezembro, às 9 horas da manhã, sessão relâmpago. Eu fiz uma lei proibindo, porque tem que ter a população acompanhando. O Chico Xavier, o mentor dele, o Emmanuel, dizia assim, um passo por dia e ali na frente a paisagem estará melhor. Bate bola jogo rápido com o Marcos Papa. Uma lembrança de infância. Meu avô. Energia boa é? O amor. O que te irrita? O forte e abusado fraco. O futuro. Muito bom. Um filme. Infiltrado na clã. Um ídolo. Chico Xavier. Um talento secreto. Intuição. Um ponto fraco. Tenho muito a aprender. Um sonho. Uma sociedade justa. Uma cura. Pela oração. Papa, muito obrigada. Foi sensacional. Eu gostaria, pra gente finalizar, que você deixasse uma mensagem pros nossos amigos aqui do Quem Assiste Enriquece. Eu sou muito fã da palavra perseverança. Os meus bisavós venceram a Primeira Guerra Mundial. Os meus avós a Segunda Guerra Mundial. Os meus pais passaram pelo difícil período da redemocratização do país. E nós vamos vencer agora esse período de tanta dificuldade. A palavra é perseverança. Quando nós nos interessamos pelos assuntos, nos dedicamos com afim com aquilo, entendendo o que se passa, procurando elucidar a gente em primeiro lugar e depois quem está à nossa volta, notadamente nos nossos familiares e depois com os nossos amigos, nós temos uma oportunidade desafiadora de progredir como sociedade. A palavra é perseverança. Encerramos mais uma entrevista sensacional, que merece muitas curtidas. Então curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos. E pra você que não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações. E lá no Instagram, no Gabi Galano Oficial, tem os bastidores, o meu dia a dia, insights, motivação pra uma vida mais feliz e positiva. Segue lá, um beijo e até o próximo episódio. E clube das operárias, mulheres de sucesso. Você pode ser uma pessoa ainda melhor. Permita conhecer essa oportunidade e venha fazer parte desse movimento que irá levá-lo às suas realizações pessoais e profissionais. Lion Life, uma vida com propósito. Você gosta de economizar de verdade aí nas contas da sua casa ou da sua empresa? Então vem agora pra Senhores do Sol Energia Solar e transforme a sua energia elétrica em energia solar fotovoltaica. E com isso, tenha uma economia de até 95% na sua fatura de energia elétrica. É isso mesmo. E além de estar fazendo um bem pro seu bolso, você estará fazendo um bem maior ainda pro meio ambiente. A energia solar fotovoltaica é limpa, sustentável, renovável e silenciosa. E pra facilitar, hoje em dia temos financiamentos de até 80 meses pra que você consolide o seu projeto fotovoltaico. Entre agora em contato com as Senhores do Sol. Algum consultor estará de prontidão pra te receber. Faça um orçamento sem compromisso e venha fazer parte da energia solar fotovoltaica. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.